Bom, o segundo tema que eu gostaria de abordar aqui é o problema da, o eterno problema da pandemia. Com o perigo de repetir toda uma série de coisas que foram ditas, mas é fundamental, depois de muita demagogia, depois de muito apoio ao Dória, como salvador do Brasil diante da pandemia, a situação no Brasil é uma situação, como sempre foi, na realidade, mas está se agravando, completamente catastrófica. A questão de Manaus, que foi, causou aí um escândalo geral, uma repulsa generalizada, ela está se estendendo lentamente para várias cidades do país. Em vários lugares já está se anunciando que não há leitos suficientes para atender as pessoas que contraíram aí a doença através do coronavírus. É uma situação catastrófica e o problema da vacinação continua completamente emperrado. O que mostra que a iniciativa do Dória de vacinar a pessoa e tudo mais foi uma iniciativa, como foi dito na época, puramente demagógica, para ganhar a manchete dos jornais, da imprensa golpista burguesa e ele fortalecer a sua candidatura à presidência da república. É importante destacar que, ao contrário do que diz a imprensa e também o que diz a imprensa progressista, a catástrofe não é ocasionada apenas pelo Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é um delinquente político que está no governo, tratou o problema da pandemia de uma maneira criminosa, mas os demais, os governadores e tudo mais, também fizeram exatamente a mesma coisa. Não há a menor dúvida disso. O caso de Manaus é um problema sério que chegou no auge em outubro do ano passado, no momento em que o prefeito da cidade de Manaus era um dos principais dirigentes do PSDB. O ex-deputado federal, Arthur Virgílio. Uma pessoa de destaque do PSDB. Ninguém na imprensa progressista falou isso daqui. Quer dizer, ao invés de apontar o dedo para todos os responsáveis pela crise, os governadores, prefeitos, etc. Se prefere simplesmente atacar o Bolsonaro. É meio óbvio por que se faz isso. A esquerda passou a considerar que o único inimigo político que o povo brasileiro tem é o Bolsonaro, o que é uma coisa totalmente absurda. E, portanto, a partir dessa conclusão, passaram a ocultar a responsabilidade dos demais partidos políticos. Uma coisa totalmente absurda. A situação está fora de controle. E, ao mesmo tempo, nós temos aí a atitude criminosa dos governadores, prefeitos e tudo mais, da maioria esmagadora deles, se não a totalidade, que querem a volta às aulas no marco de um agravamento da pandemia. É uma coisa irracional, porque, se as aulas foram suspensas devido à pandemia, não vai ser no momento de maior intensidade da pandemia que as aulas terão que ser retomadas. Isso daí levou os sindicatos de professores a realizar um movimento no sentido de realizar uma greve para impedir a volta às aulas. Aqui nós temos que destacar alguns acontecimentos. Primeiro que as entidades estudantis, boa parte delas sobre a direção do PCdoB, a UNE, em primeiro lugar, e outras, passaram a defender a política desses governos, que eles chamam de volta às aulas com segurança. O que é uma maneira de encobrir o fato de que estão levando a situação para uma crise. já existem levantamentos dos sindicatos de professores em vários lugares que mostram que a volta às aulas aumentou a contaminação de professores e alunos. Não haveria dúvida nenhuma. Esse problema das entidades estudantis, do PCdoB, e outros agrupamentos políticos, mostra que quando as pessoas falam em frente ampla, frente com a direita, não se trata de forma nenhuma de uma frente sobre pontos específicos. É uma frente geral. Quer dizer, é uma frente geral e é uma subordinação das organizações populares à política da direita. No caso das escolas, o que nós estamos vendo é isso daí. O apoio à direita nacional, que é generosamente chamada de centro, conduz não simplesmente à formação de uma frente de luta contra o Bolsonaro, porque a volta às aulas não tem nada de luta contra o Bolsonaro. Conduz a uma subordinação da política da esquerda à política da direita. Isso aqui é muito significativo. Obrigado. Obrigado.